Música 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 Pagnotos 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Salta a morte, toda a acertar Salta a morte, toda a acertar Alemão, toda a vida, a vida, a vida, a vida Sem problema, sem dúvida, sem dúvida Salta a morte, toda a vida, a vida, a vida, a vida Salta a morte, toda a vida, a vida, a vida, a vida Salta a morte, toda a vida, a vida, a vida, a vida Salta a morte